Seqüência é mais importante do que quantidade. Se você é uma pessoa inteligente, você vai entender esse próximo erro que muitos candidatos cometem. Se você comprar um livro, e nesse livro está falando ali, as 10 formas de emagrecer, você vai ler o livro, quando terminar você vai emagrecer? Automaticamente que não. Você vai ter que colocar em prática as 10 formas de emagrecer para emagrecer. Você comprou um livro, há 100 maneiras de se tornar um ciclista expert. Você, ao terminar de ler o livro, vai se tornar um ciclista expert? Não, você tem que entender daquele assunto e colocar em prática para que isso aconteça. Sabe de uma coisa, existe uma diferença entre conhecimento tácito e conhecimento explícito. Conhecimento tácito é aquele que você necessita da prática do dia a dia para adquirir aquele conhecimento. E aí, no vídeo anterior, eu já falei como que se faz isso. Através de exercícios. Então, existem matérias que você vai precisar exercitar de forma exímia para que ela se torne um conhecimento permanente. Diferente daquela matéria que é um conhecimento explícito, que pela teoria você lê, você consegue entender, e ali você está tudo certo. Então, conhecimento tácito, conhecimento explícito. E aí, o maior vacilo, aqui que nós estamos falando hoje, do conteúdo, é que o aluno começa a estudar para concurso, e ele pensa que quantidade de exercícios é mais importante do que uma sequência de exercícios. O meu conhecimento aqui, as matérias que eu estou estudando, são de conhecimento tácito, eu preciso exercitar. Eu preciso exercitar a microbiologia, eu preciso exercitar a imunologia, eu preciso exercitar a genética. E ali, ele pensa que é só fazer exercício. Ele pensa que é só colocar ali uma sequência de 500 exercícios, como eu já vi ali e-books sendo vendidos pela internet, mil exercícios para XYZ situações. E o cara pensa que é só fazer exercício, a vida dele está resolvida. Entenda uma coisa, sequência é mais importante do que quantidade. O cara começa ali a fazer os exercícios, está estudando para a Polícia Federal, perito da Polícia Federal, começa a fazer exercícios ali, percebe que naqueles exercícios da Polícia Federal tem muito conteúdo de genética, biologia molecular, e ele fala assim, cara, vou desistir desse perito, comecei a fazer exercícios, que eu não sei nenhum, eu não consigo fazer esses exercícios. O que está faltando aqui? Sequência. Não adianta eu querer fazer exercícios se eu não tiver antes uma base de conhecimento. É por isso que eu tenho que mapear os meus erros. É por isso que eu tenho que ver as falhas, de onde estão os meus erros e construir conhecimento, que eu chamo de conhecimento basilar. Não adianta nada o cara pegar e falar assim, ah, eu vou aprender genética e eu vou começar a fazer isso daqui através de exercícios. Se ele não tiver uma sequência correta, ele literalmente vai entrar em pânico, ele vai falar assim, eu não entendo essa matéria, ele começa a reservar o primeiro exercício, é um exercício ali do CSP-NB, ele já sai fora, o segundo exercício ali da UFG já sai fora, o terceiro exercício ali da USP já não dá conta, e ele entra em pânico e fala assim, cara, genética não é pra mim, biologia molecular não é pra mim, e eu vou desistir de ser perito. E deixa o sonho dele justamente porque ele não entendeu que sequência é melhor ou mais importante do que quantidade. Quando eu estou construindo conhecimento, eu preciso sim exercitar esse conhecimento para que ele fixe e eu não venha perder energia. Mas o mais importante é saber que a sequência do exercício é primordial. Então se eu não sei ali, eu quero começar por exercícios, é por isso que a gente coloca lá exercícios comentados, comece com exercícios comentados, porque aí você vai ver o modo desoperante do raciocínio daquela questão, você vai ver como que se resolve aquela questão, você vai ver como que exercita aquela questão, o que que está por trás do raciocínio clínico, do conteúdo teórico, e ali você vai ver o exercício, vai ver a resolução do exercício, vai começar a entender o processo. Depois que você passou ali por uma sequência de exercícios comentados, começa com uma sequência de exercícios de fixação, exercícios fáceis, exercícios que não exigem muito raciocínio. Ou seja, você passou por um exercício comentado, construiu uma base de conhecimento, fez seu resumo, exercícios comentados, depois você passou por uma sequência de exercícios fáceis para fixação da matéria, aí sim, você vai passar por um próximo nível. Um nível onde você vai realmente expor o seu conhecimento e ver as suas falhas. Não adianta pular etapas. Tem pessoas que chegam para estudar para concurso, agora eu vou baixar conhecimento, vou baixar ali um monte de exercícios, vou começar a resolver, resolver, resolver aleatoriamente, sem esse exercício estar comentado, a pessoa entra em pânico, ela vê que aquela matéria não é para ela, e ela simplesmente não aprende, dá ali um gap, e ela não consegue evoluir na matéria, acaba desistindo, acaba se frustrando. É por isso que você vê muita gente falando assim, ah, professor, eu já estou aqui estudando 3, 4, 5 anos para um concurso e não consigo aprovação. Primeiro, porque estuda de forma errada. Segundo, porque às vezes não estuda fazendo exercício. Terceiro, porque às vezes até faz exercício, mas faz uma batelada de exercício, não tem nada que está fazendo, não tem sequência. sequência é melhor ou mais importante do que quantidade. Dê uma sequência na evolução do seu conhecimento, e com certeza você vai ser aprovado. Coloca aqui, professor, eu já cometi esse vacilo, eu já não sabia estudar por sequência, eu realmente era um nível baby, depois eu explico para vocês o que é isso, quem está lá na semana da revisão biomédica já sabe o que é o nível zero, o que é o nível baby, o que é o nível intermediário, é o nível avançado. Então, coloca aqui, professor, eu realmente, eu vacilei, eu não sabia, desse tipo de exercício, dessa sequência, e provavelmente foi por isso que eu não obtive a minha aprovação. Bom, nos vemos amanhã, no nosso próximo erro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.